E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, eu tava com saudade de fazer essa intro aqui pra vocês E bom família, hoje a gente vai falar um pouco sobre o CSGO 2 e sobre o CSGO Prime Pra quem não sabe, o CSGO Prime é algo que as pessoas desejam muito, no fundo do coração Porque é algo que a rapaziada precisa, algo que a rapaziada necessita, certo? E pra isso galera, lançaram algumas novas atualizações, principalmente no CS2 Que foi nada mais e nada menos que todos os jogadores que tem o Prime já tem acesso ao beta Mas lembrando, nem todos os jogadores que tem o Prime receberão essa versão Justamente pelo motivo aonde, qual, nem todos é ativo no CSGO Se você for um membro ativo, eu não vou ficar entrando nesse assunto Que eu vou deixar um vídeo pra vocês O último vídeo inclusive, até vou deixar aqui na descrição O último vídeo que eu falei pra vocês sobre isso Ficou tudo disso, como obter o acesso, etc Então vou deixar o link na descrição pra vocês, tá bom? A esses dias atrás, me surgiu uma grande dúvida Será mesmo que o CS2 terá uma versão gratuita a partir de agora? Depois dessa nova atualização, etc Então eu busquei mais fundo sobre esse assunto E resolvi trazer esse vídeo hoje pra vocês Caso também tenham essa dúvida, é só assistir esse vídeo até o final Lembrando, também deixa o like pra fortalecer E também aproveitei pra escarecer algumas dúvidas Muito importantes que vocês têm sobre o CS2 Sobre o CSGO Prime também, tá bom? Falando nisso, vale lembrar que atualmente o CS é o jogo mais usado na plataforma da Steam Com mais de 1 milhão de jogadores simultaneamente São mais de 1 milhão de pessoas jogando, mano Então a gente precisa de um CSGO Prime free na Steam No novo CS2 E por mais que esse sucesso seja resultado da dedicação da Valve Por garantir que o jogo permaneça justo, competitivo e com um bom desempenho A comunidade do CSGO em geral merece igual reconhecimento por levá-lo às alturas Que ninguém jamais poderia imaginar Porque basicamente, pra quem não sabe, o CSGO só tem por causa de nós, certo? Porque se o CSGO não tivesse, se os jogadores ou o público que grava conteúdo Ou o público que joga, compartilha, chama os amigos A gente não existiria o CSGO que é hoje o CSGO Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares Saí com 262 E ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus pro depósito Keydrop.com Em 22 de março de 2023, a Valve surpreendeu a todos como nunca antes Muitas especulações houve no CSGO nesses dias atrás, nesses anos anteriores Falando sobre a possível atualização da CS2, o CS2, certo? Que não teve, mas teve muitas especulações Inclusive o DNX fez E bateu, cara, incrível que o DNX acerta muita coisa aqui pra vocês, véi E basicamente, o CSGO 2 foi anunciado Finalmente anunciado o novo motor Source 2 Porque pra quem não sabe, o CSGO hoje utiliza o motor 1 Teve atualização da Source 2, inclusive muitos jogos foram atualizados Especificamente com a sua iluminação Parece ter mudado completamente o visual do jogo Trazendo os padrões mais modernos Várias novas mudanças no beta também foram apresentadas Com a nova física de granadas de fumaça E a aparência das skins no novo motor é muito a mais É melhor, mais bonito, né? Os jogadores primes também recebem experiências Grupo de habilidade competitivo E podem receber itens semanalmente Esses benefícios são aplicados exclusivamente a jogadores prime Então vale muito a pena você ser um prime hoje no CSGO Até porque isso significa que se você não tiver a conta prime no CSGO Não receberá uma conta prime quando o jogo for atualizado para o CS2 Então, mano, se você não tiver o CSGO no CSGO Prime E depois vir pra querer atualizar pro CS2 Você não vai ganhar o prime do CSGO no CS2 Porque, tipo, pra quem não sabe Quando chegou esse negócio de prime A gente tinha uma medalha de lealdade Pra quem não... Quem lembra aí, comenta aí, rapaziada A medalha de lealdade Eu tenho essa medalha, galera E você pode ter uma medalha parecida nela pro CSGO, mano Mas, resuminamente, no CS terá, sim, uma versão gratuita disponível Porém, a forma melhor que obter todos os benefícios da atualização Será tendo o Prime Que você já pode adquirir na versão do jogo hoje 70 e poucos reais, né, galera? Como vocês podem ver, não é tão caro Dá pra vocês conseguirem Mas agora, se os senhores não tiver condição de conseguir isso O DNX vai te ajudar, galera Basicamente é o seguinte Vem comigo aqui, vem comigo aqui Ó, estamos ao vivo aqui na twitch.tv Barra DNXSGO Esse é o link pra você estar chegando aqui DNXSGO1, na Twitch Vocês colocaram, vocês vão aparecer As lives acontecem quase 24 horas por dia, mano Tem 46 pessoas me assistindo aqui agora Mas não tá me assistindo Tá assistindo aos vídeos do canal E com isso, galera Entretanto, elas estão somando pontos A cada 10 minutos, elas ganham 10 pontos Certo? É cada mais ou menos um ponto por minuto E você pode vir aqui na loja Que se chama DNX Story, tá bom? E tá trocando por CSGO Prime Skins, USP, AWP Por aí vai, tá, galera? AK-47 Desert Eagle A facas Luvas AK, Glock A gente Inclusive, mano A partir de agora a gente vai atualizar Pra colocar mais skins Mais picks Mais coisas Então se você tá dando mole Não dá não, boy Vem pra live do DNX E farma seu Primezinho Se você não tiver Que ainda dá tempo, tá bom? Muitas pessoas vão ter dúvida DN Quando acabar o Prime Tipo, tem 4, 5 Prime na loja Quando acabar, você vai repor? Não Claro que vou, rapaziada Então, tipo Se acabar o Prime Amanhã A gente já coloca mais Pros senhores estarem farmando Certo? Isso não é problema Pra nós, não Então, resumidamente, galera A gente tem Uma grande possibilidade Do CSGO 2 Vim com o CSGO Prime Por quê? Existe um novo sistema De VAC Live Pra quem não sabe A gente já teve Uma versão gratuita Do CSGO Prime Que todo mundo tinha Podia conseguir Chegar ao CSGO Prime Quando chegasse Ao level 21 Na Steam Quando se upava o level Até o level 21 Lá do CSGO Porque você vai até 41 Ganha uma medalha, não é? Quando você chegava Até o level 21 Você obteria O CSGO Prime Inclusive, eu tenho até hoje Uma conta Prime Que eu ganhei de graça Graças a Deus Eu ganhei de graça E ficou lá, mano Praticamente eu ganhei O CSGO deu essa oportunidade Mas só que infelizmente Muitas pessoas abusaram Utilizaram hacks Utilizaram um tanto de coisa Então isso aí Vacaiou muito o CSGO Entendeu? Aí a Valve lançou O famoso VAC Live Enquanto se você encontrar Uma partida Ou alguém chitado A partida é cancelada Automaticamente E você será Perder a patente Não perderá nada Isso é muito bom Muito positivo E por aí vai, né, galera? Então a gente tem sim Um pouco de chance Dos status Prime Vim de graça No CSGO, tá bom? E para quem tem dúvidas Sobre o status Da conta Prime E irá ser transferida Para o CSGO 2 Porque tem muita gente Que tem CSGO aí E não tem o Prime No CSGO 2 E falar assim Será que eu tenho que comprar Outro Prime? A resposta é sim Os jogadores que possuem Contas Primes No CSGO Terão seus status Atualizados Atualizados E serão transferidos Para a nova interação Quando ela for lançada No caso O CSGO 2 Certo? E você também Poderá Manter todas as suas skins Armas Agentes E outros itens Cosméticos Pois serão transferidos Tudo para o CS2 E com uma nova gráfica Algo mais bonito E por aí vai E não é só isso Eles ainda receberão Melhorias Graças à iluminação E aos materiais Da Engines Source 2 Resumidamente O CSGO 3 Certo? Então o que sabemos Que o Conta Strike 2 Será lançado A qualquer momento Fiquem ativos aí Inclusive já lançou Só que para os membros Primes Enquanto isso não acontece Alguns jogadores Já podem conferir As novidades A Valve está realizando Um beta fechado Como a gente já está Ciente Permitindo que os jogadores Escolhidos Possam testar o jogo E avaliar Possíveis melhorias O CS2 Promete Revolucionar Completamente O jogo E o cenário Competitivo Com a Source 2 Promete Fornecer Uma base Sólida E muito melhor Que a atual E que continuará A evoluir E melhorar Nos próximos anos Se você tem o CSGO Em sua biblioteca Steam Não precisa se preocupar Assim que o jogo For lançado Você poderá Finalmente Aproveitá-lo Da melhor forma possível Vou terminar o vídeo Por aqui Espero ter tirado Algumas dúvidas De muitos E se tirou De alguma dúvida De vocês Deixa o like Se inscreve no canal Espero que esse vídeo Tenha te ajudado A esclarecer Pelo menos Alguma dúvida Pelo menos alguma E se esclareceu Deixa o gostei Se inscreve aqui no canal Espero vocês no próximo vídeo Valeu Dn por aqui E até mais Tchau 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 Tchau